Peraí, peraí, se você fez um W, WNs, vai fazer um R também, né? Ah, vai aí, vai fazer um R também, né? Eu vou estar no aniversário da cidade de Caipó. Alô, Caipó, aniversário da cidade, vamos recalar, derrubou o mundo, expressão. Vamos embora. Aí, no seu jogo? Vamos, vamos. Vai, também, vamos. Vai chamar o palco, vai chamar o palco. Vai chamar o palco, vai chamar o palco. Tá parecendo gente, expressão. Ei, 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 tá bom. Não achei que filmar não, mãe. Estrutura, olha a estrutura aí, tá bom. Vai pra igreja, menina. Mone, e aí, Armin, como é que tá? Tudo certo, né, bebê? A primeira dama da gente aqui é a primeira dama. É um impressionante. Cara de rir, cara de rir. Tô bravo. Bom dia. Bom dia. Já vou ter um sorriso, viu? Só porque tá com um moletocinho agora de 10 pontos, né? Não, aí ainda fala que não tá estourado, né, pô? Não tem um sorriso. E quando chegar nesse patamar aqui, ó, esquece. Sério. Empresário. Estourou. Empresário. Empresário, é empresário, é. Ufa. Ai, de jeito nisso, pô. Ai, de caralho. Como negadora prefere, ele esquece. Ele esquece. Cheirou. Cheirou, tá, cheirou, bebê? Cheirou, cheirou. Para em verdade. É pra lascar o coração. Ela lascou o meu. Ai, papai!